Música Com dez mil cabeças de caldo Traveçando o rio anado O berrente tocou choroso Música Ao entrar numa cidade A boiada estourou O fogo ia correndo Quando o gado avançou Corri com meus companheiros Mas nada adiantou Quando vi o som de um berrente Lá no alto do horizonte Quando o berrente tocou Quando ouvi o som do berrente Naquele mesmo instante Toda boiada parou Um eco agudo no céu Numa nuvem coberta de véu Uma voz assim falou Sou o divino pai eterno Eu sou o teu protetor Eu vou seguir os teus passos Na vitória e no fracasso Eu sou o teu salvador O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu Ao ouvir o som do berrente Aquele som vinha do alto Aquele som palpitante Caí de joelho em terra Lhe agradeci no instante Ajuntei toda a boiada Saí cortando as estradas Pensando no tal berrente Eu fiquei aleviado No momento perigoso Perreste silenciando Num eco misterioso Eu salvei toda a boiada Desse mistério espantoso Por isso a Deus agradeço Até hoje não esqueço Do berrente misterioso Até hoje não esqueço Até hoje não esqueça Até hoje não esqueça Quer даже não esqueça Até hoje não esqueça PINיים Pra constitutes